Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Harvest Tela para o episódio número 40 e bem The Silent Cave Vamos lá Então o que temos aqui na caverna silenciosa? Temos uma queda Ok Ok Bom saber Large Iron Ore Finalmente Isso aqui vai ser rápido Pelo menos Vamos lá Nectar Cane Seeds Nada mal Uh aqui temos um Fear Realmente Shadow Crawling Merc Então aqui vai ter mais uma queda Uh O que temos aqui? Você vê algo brilhando no chão, na parede Pode ser capaz de cavalo Mas o muro parece bem duro Será capaz de cavalo através dele? Deve juntar sua força Não, tomar cuidado porra Vai passar um tempo né? Não tem problema Small Earth É ok, é meio inútil Mas Beleza Faleça Duas carnes Mais um Fear ali Não, não quero lutar com você Ah não Nível dele não é muito baixo não, cara Ok Não, não quero lutar com você Não, não quero lutar com você Então Large Iron Ore É o que eu preciso para craftar algumas coisas, não Que eu não tinha Como craftar antes, né Isso é nice Então Eu caí ali Os brindos de todas essas áreas aí são áreas de queda Construir a ponte aqui Beleza É um belo de um shortcut aqui, não? Ah é Ou se é ainda Beleza Eu não tenho comida comigo, né? Não Ah, tudo bem Eu vou evitar correr Para não ficar sem comida E aqui também dá para construir outra Bora Dá um baú aqui E ali uma queda, certeza Aham E é claro que a gente cai bem nas frentes de um Queridão Ele tem um baú ali? Não parece ter Ok Ah, bem É, só tem um caminho que dá para ir Eu vou correr Foda-se Foda-se a estamina Ok Copper Large iron Que temos aqui Ó, uma pequena Laguinho Bora Oh, Deus Ah Ok Conseguimos um Eversweetfish Esse daí é novo, hein? Nunca vi um desse Ah, não tem estamina suficiente Ih, acabou a estamina Vai galera Come ele na porrada É uma bomba É Ok Sente-se à vontade Para bater Isso, galera Bem que aqui podia ser a saída, não? Se pá, é Só evitar tudo, né? Todas as quedas Dependentemente não é, não Ou é sim, na verdade Aqui Algo do muro Perfeito Aqui deve ter um save em algum ponto É Nice Então vamos só sair aqui do outro lado Só para a gente poder viajar através dele, né? Viajar através Beleza Obrigado Mas é Eu acho que vai ser bem importante Comprar o próximo upgrade do Totokako Para falar a verdade Que, né? Ah, deixa eu consumir Oh, pera não Tem um cogumelo Cogumelo ou carne? Cogumelo É, carne Que é mais de boa Porque eu vou dar uma pescada Então Só vamos Tá, não vou pegar aqui Pescar, né? Gastar esse tempinho aqui pescando Para a gente conseguir logo O nível 2 Sprinkler Aí vai ser bom Aí o negócio vai ficar bom Ok Ah Não é o seu Corte De crab de todo dia Ok O que? Será raro? Não parecia ser raro Não, não era Beleza, então Eita, rapaz O que aconteceu com a tela? Eita, por que ela ficou assim? Ô, louco Não vai falar pra mim Que todos os vídeos da semana Tá Nossa senhora Não Não estão Porra, tá acontecendo? Nossa, eu tô normal O que que aconteceu? Hã? É, porque não tá com a Hã? Aguenta aí, clã Aguenta aí que alguma coisa deu Voltou Mas que porra é essa? Quanto tempo tava assim? Eita Vem Vamos dormir Eu devia ter vendido Mas É, vale Cara Que? E aí Tá, o que que eu posso Eu posso fazer agora Nível 2 desse Nível 2 desse Nível 2 desse Posso fazer isto Fazer o desert Fazer o desert Make a little Level 2 E eu vou dormir E aí Mano, quanto tempo Tava daquele jeito Velho Ô, subi de nível Nice Dressletas 1500 Nada mal Tá Vamos então fazer Flour Meal E Fermenting barrel Também Tem que ver qual que vai ser a diferença De vão pro nível 2 E falta fazer o fire orb Também Pra ter mais um craft Diferente Bem que no momento Não tem necessidade Vamos então Ok Peguei 60 desses E faltou Ué, cadê? Aqui ó Faltou 3 desses Pra eu poder aumentar O nível da minha fazenda Ok Minha fazenda Nível 4 Cheesemaker E o próximo vai dar Uma farm level up Beleza E o smoker 2 Também, né? Faltar 1 pra mim O plaus Que eu diminui Hum Cheesemaker Vai precisar É Da pedra lá Beleza Será que faz coisa Qualidade maior Só? Bem Deixa eu Colocar tudo isso aí Pra lá Vamos cuidar Aqui da fazenda Oh Altas Chateau Dão Papricas E aqui é o Wheat Ali Não, beleza Tem alguma mensagem? Tem. Notícias. A chegada da idade da princesa. Olá, cidadãos. A princesa... A chegada da... A cerimônia de... Passagens de idade da princesa foi realizada recentemente. Tendo chego a idade, agora esperamos que ela irá tomar mais atividades administrativas Junto ao lado do rei. Olhe para operações melhoradas de nosso mais nobre família real, Lewis. Ok. Oh, verdade, quanto? Tá, eu tenho quatro. Tenho que comprar mais. Oh, eu tenho três desses. Deixa eu vender esse chatona paprika aí. Meu Deus. E vender o bellhop também. Não, eu guardei, eu fiz o... Ah... Tá, vamos vender vocês pelo menos. E você. Só para conseguir um dinheirinho melhor, tá ligado? Guardar... Deixa eu vender um pouco... Desse aqui também. Vender uns 10 small corns. Vender uns 10 small corns. Só para ter uma grana. Então... Tá. Vamos aproveitar então que já vai dar o horário de abrir. Vamos vir aqui. Oh, verdade. E a minha confessão. Ai, meu Deus. O cara tá apaixonado daí. Sai daí, vagabundo! Tá, deve ter pelo menos mais dois níveis da fazenda. Pelo menos. O próximo vai ser quanto? 20? Porque o último foi 15. 25. Holy. É, vai começar a ficar um pouco mais caro, né? Mas tudo bem. As coisas vão começar a ficar um pouquinho mais caras. Mas tudo bem. Ah... Vamos falar aqui. Vamos ver o preço que é a próxima... Próximo alimento, né? 5 mil. Vai todo meu dinheiro nisso. Holy. E eu preciso de Cluff Wall Feed também. Ah, preciso comprar um Woodlum também, né? Ah... Tá, deixa eu comprar um desse. E... Eu vou comprar um Woolum. E comprar três comidas pra Woolum. Que é o que vai dar. Deixa eu falar aqui com a General Store pra ver se eles estão vendendo mais alguma coisa nova. Só pra mim ter uma ideia. Porque... Eles falaram, né? Conforme aumentar, aumenta também o que dá pra encontrar. Aqui não parece ter nada novo, pra falar a verdade. Então, ok. Tá, deixa então eu ir pra casa. Alimentar o meu Tontocaco. Onde ele se encontra ali. Beleza. Sim. Now dig holes. What? Can now dig... What? Ele não ficava só mais rápido? Ah... Ah... Ok. Can now dig holes. Bem... Ah... Deixa eu colocar ele lá. É... Tem que fazer carinho. Minha machoma. Semia mena. Ah... Vamos colocar aqui. Que boa. Então... É... Vou esperar o próximo pagamento dele. É... Do próximo dia. E comprar mais comida pros bichinhos. Digging holes. Seu pet agora pode cavar buracos. Se você apertar Y enquanto montar do seu pet. Cavar buracos do chão pode descobrir entradas a cavernas escondidas. Ah, mas é uma hora. Então vou pesquisar uma... Uma que seja uma entrada mesmo, tá ligado? Bem cá estamos. Ardina, finalmente. Gente... Cara, não tem uma cidade feia nesse jogo não. Capital Sagrada Ardina. Ok. Eita. Vocês são viajantes? O que os trazem a capital real? Ardina. Sagrada Ardina. Viemos investigar a Seaslight. Viemos encontrar uma pessoa chamada Shrika. Você quer ver a irmã Shrika? Absolutamente não. Ela não tem nada marcado com alguém como você. Hã? Bem, eu acredito que não iria doer deixá-los entrarem. Você pode passar. Mas se fizer algo até mesmo um pouco suspeito iremos trancafiá-lo. Mantenha isso em mente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso foi nojento. Ok. Bem. Cá está a entrada. Aqui a pousada. A gente pode entregar as coisas, né? As comidas. A gente tem água para ele. Ei, viajante. Pode me ajudar com algo? Coisa é. O dono da pousada quer que eu expanda o menu. Nosso menu. Mas eu estive tentando tudo o que eu posso para ter novas ideias. Mas eu não consigo pensar em nada. E aí que eu preciso da sua ajuda. Se você tiver a chance, poderia me trazer algumas refeições? Qualquer coisa se servirá. Somente qualquer coisa cozinhando em suas viagens. Eu realmente apreciaria. Ok. E aí estão as coisas que a gente pode trazer aqui para ele. Beleza. É, mas a gente vai precisar das receitas de qualquer modo, então. E aí? Ok. A quest está ali, ó. Mas é. Vamos então, antes de mais nada... Ativar aqui. E vamos ver o que eles têm para vender. Caramba. Caramba. Black Pepper. Earth Proof Ice Proof. Hum. Da hora. Pera. Quanto que custava aquilo? Que oitenta... Oitenta, ok. Mas é. É... Na pousada. É na pousada. No outono só, então. A gente ainda não está ali na metade do verão. Ahn... Está até alguma coisa para lá. Bem, antes de mais nada, né. Vamos dar uma explorada aqui. Uh, aqui é o castelo. Alguma coisa do tipo. E aqui? O que terá aqui? Terá um baú. Nice. Silver Horror, ok. Nada muito necessário. Por momento, é claro. Isso já foi bem necessário uma hora aí. Uma época aí. É, aqui a gente tem o TP. Uh. O que é que está tendo fila aí, tia? Tio, desculpa. Aqueles batizados deveriam formar uma fila aqui. Não, é uma tia sim. É homem isso aqui? Ele tem duas espadas. Não, só tem uma. Mano, que bizonho. Aqui deve ter alguma coisa. Ô, louco. Nem uma bonequinha está. Ô, louco. Será que do outro lado tem? Tá bom, o cara tem uma portrait. Ou seja... É, olha aí, olha. Então alguma importância ele vai ter. Qual eu já não sei. Se alguma importância para a história ele vai ter. Uh, bem. Está ali para cima seria outra área que eu... Não... Não olhei nada ainda. Na verdade, metade da cidade não olhei nada ainda, né? Então, yay. Ok, tem mais um. Caramba, a cidade é grande mesmo aqui, né? Dá para a gente pegar mais um TP. Ah... Tá, vamos para cá primeiro. Vamos descer ali. Para a gente achar algum item, alguma coisa. Maconelo Doll. Vai aqui. Ó, aqui temos um item. Argin Cabbage. Beleza. Para cá, não tem nada, nenhuma boneca, não. Mas ali atrás a gente tem um baú. Então, yay. Aqui, nada. Lampotato. Lampotato. Ah, é. Ok. Por algum motivo eu achei que a gente já tinha pegado. Mas é Cabbage, né? Argin Cabbage. Que eu tinha pego. Não era Lampotato. Ah... Tá, vamos dar uma olhada aqui. Aqui não tem nada. Ok. Tem uma casa ali que é um pouco suspeita, mas fora isso. Mano, eu vou precisar de uma maneira mais fácil de viajar entre lugares para não perder muito tempo. Essa que é a verdade. Bem, vamos lá. Acho que não deve ter muita coisa aqui. A Winter Seaslight está entemplada na caverna do Divino Seaslight através daqui. No momento o acesso está restrito. Se você quiser entrar, precisará pegar a permissão primeiro. Por que está fechado? Onde podemos pegar uma permissão? No quartel da ordem. O quartel da ordem é o templo. Por que eu sinto que há algo estranho acontecendo aqui? Ei, você viu... Alguém passar por aqui agora? Não, por quê? É um intruso, ele apareceu de novo. O quê? Aquele lixo tentando passar por nós? Ué... É você? Não diga que me viram aqui. Então por que você pulou na minha frente, filha da... Onde ele foi? Você... Algum de vocês viu ele? Eu não vi ninguém. Eu sou um intruso. Eu vi um homem... É... Eu não vi ninguém. Será que ele pediu? As coisas estão ficando bem... É... Frenéticas aqui. Não é isso mais. De qualquer maneira, eles disseram que temos que pegar a permissão da ordem para ver a Seas Light. Então, temos que ir para o templo e pedir. Ok, eu acabei de passar por ali. Ok, eu acabei de passar por ali. Tá, antes de a gente continuar... Deixa eu explorar essa parte aqui de baixo. Que pode ser que tenha algum item... Alguma... Quando é lodol... Ali tem algo, por sinal. Oxi... Ah, ok. Sim. Ok. Era isso. Beleza. Aqui tem uma passagemzinha... Ok. Da hora, mano. Aqui a gente usa para subir. E aqui vai ter algo? Ah, tem que ter algo, não. Pelo amor de Deus. Tem um guarda. Mas não era o que eu queria. Aquilo ali era. Bora! Hermit's Root! Ah, mano. Aí estão desaganeijos comigo. Bem, eu pulei de qualquer modo. Então, whatever. Ah, bem. Olhar dentro desses lugares se não tem nada escondido. Escondido. Aqui tem mais um TP. Mano, essa data está cheia desse TP, velho. Caralho. Que bom, né? Mas... Ah, bem. Faltou eu explorar alguma coisa ali? Acho que não. Vamos para o templo, então. Ok. Olá, você tem negócios aqui? Nós queríamos checar a Seaslight, mas nós escutamos que precisamos da permissão primeiro. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Poderam nos deixar entrar? Não há necessidade para você chegar a Seaslight. Deixe isso aos nossos missionários. É o trabalho deles. Além disso, estamos sob instruções de não permitir àqueles que não estão vestindo a flósa indulgentia dentro do templo. O que é uma flósa indulgentia? Sério? Isso é somente uma desculpa. O que é uma flósa indulgentia? Hum, se você não sabe o que é, então não irei perder meu tempo. Como é? Ei, isso foi um pouco duro. Vamos dar a esses viajantes uma chance e escutá-los. Shrika, é você de novo? Eu sabia que nos encontraríamos novamente. Mas irmã Shrika, esses sem a flósa indulgência são almas manchadas. Nós não podemos permiti-los dentro do templo. Eu acho que faz de mim uma alma manchada, então. Eu não tenho uma. Mas você é diferente? Você foi consagrada a nascer. Você não precisa de uma flósa indulgentia? Tanto faz. Quem deu a você essas ordens? Dependendo de quem for, eu posso ser capaz de fazer algo. O patriarca. O patriarca? Tem certeza? Sim, irmã. Se sua iminência diz, então deve ter uma boa razão. Espere um minuto. Você mudou o seu tom? Por que está agindo toda respeitosa agora? Me desculpe. Parece que eu não seria capaz de conseguir fazer vocês entrar no templo. Poderia puxar algumas linhas? Nós pararemos de uma flósa indulgente, então. Eu acho que essa é a melhor aposta. Como conseguimos uma? Somente pessoas que foram batizadas no templo indulgentia podem vestir uma. O que quer dizer com batizada? Eu não totalmente tenho certeza como funciona. Eu sou uma missionária. Então a maior parte do meu trabalho é fora daqui. Além disso, ambos a flósa indulgentia e o templo são desenvolvimentos bem recentes. Tente visitar o templo indulgentia a um padre lá chamado Tercites. Você pode ser capaz de conseguir chegar a algum lugar e falar com ele. Que era aquela fila que a gente tinha visto, né? Beleza, vamos lá. Então esse é o padre. Forme uma ordem aqui para o batismo. Consenso, vocês estão aqui para ficar batizados e entrem na fila? Você é o padre chamado Tercites? Shrika nos enviou aqui. Ah, então o Shrika enviou vocês aqui. Eu sou o Tercites. Vocês parecem viajantes. E... Aquela Shrika. O que ela deveria... Ela deveria vir e falar com o patriarca quando ela voltar de sua busca. Bem? Ah, me desculpe. Eu temo que somente um crente da ordem pode receber o batismo. O que há mais nós... Toxa. Estamos cheios com... Refugiados de doxa no momento. Refugiados? Houve algum tipo de desastre? Ainda não, mas haverá. Foi dito pelo oráculo do patriarca. Um oráculo? Sim. Houve uma mudança na Seaslight recentemente. Desde então, sua iminência foi capaz de receber revelações divinas. De acordo com o oráculo, o desastre é iminente. Ontem nós recebimos um oráculo de que a vila de Doxa encontraria um grande desastre no futuro próximo. O povo da vila está vindo para cá em grande número para refúgio. Me deu um tempo. Você está me dizendo que todas as pessoas acreditam nessa besteira de leitura da sorte? Vocês não são crentes? Para ser honesto com você, eu tenho minhas dúvidas no começo também. Mas o oráculo foi verdadeiro todo momento. Qualquer truque que eles estejam fazendo por trás, eu tenho que entregar que há alguma verdade a ele. Você não acredita nos ensinamentos? Um padre é permitido dizer isso? Você não acredita nos ensinamentos? Para o quê? Acreditar não irá colocar o pão na mesa? Por que você está trabalhando para a ordem, então? Bem... Isso não importa. O templo indulgentia está ocupado agora. Eu temo que eu não tenho tempo para colocá-los no batismo. De volta ao primeiro local. De volta ao começo. É... A ordem é mais suspeita do que eu esperava. Somente o que... É assim que eles são, entretanto. Duvido que eles possam... Posso ter tanto poder, sei lá. É assim que eles evitam responsabilidade. Quando uma organização ficar grande, eles somente continuam... Jogando você um para o outro. Eu não acredito que essa besteira sobre oráculos e prever o futuro. E as pessoas precisam de ciência. Aquele padre parecia não acreditar nisso, entretanto. O que devemos fazer? Esse oráculo parece suspeito. É... Deve haver algo a mais por trás dele. Desculpa, o que você disse? Você não acredita nos ensinamentos? Deixe, eles são forasteiros. Não os envolva. De qualquer maneira, estaremos... Presos com mais deles. Pedindo por piedade, uma vez que a profecia do oráculo der frutos. Eu sei, mas como não podemos... Mas nós não podemos permitir que a capital sagrada... Fique sendo manchada em pecado por esses forasteiros. Eles não irão nos afetar. Nós somos purificados... Por nossas flós indulgentia. Ainda assim, eu escutei que alguém sim... Entrou sem permissão na Divine Syslite Cave. E se aquela pessoa for um forasteiro também... Eu gostaria que não crentes não viessem aqui. Desculpe, não queremos causar nenhum mal. Ah, eu acho que devemos partir. Você escutou isso? Eles disseram que houve um intruso? É, eles são tão rudes com forasteiros. Eles disseram que houve um intruso? É. Eles disseram que alguém... Entrou sem permissão na Divine Syslite Cave. Provavelmente foi aquele cara que vimos vestido em preto. Se o encontrarmos, podemos ser capazes de entrar sem a permissão da ordem. É a sexta certa. Uau, você é tão esperta, Arya. Isso deveria ser um elogio? De qualquer maneira, nosso próximo movimento está decidido. Vamos ver se podemos encontrar alguma pista do cara vestido de preto. Ele pode saber de uma passagem secreta para Syslite. Onde nós até mesmo começamos, será um milagre se realmente o encontrarmos. Foi mal, eu não deveria estar brincando sobre milagres aqui. Vamos somente começar a enxergar pela cidade. E ok, temos dois pontos ali. Mas bem... Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou, para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações em sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.